E olha só, gente, o Março Amarelo Pet foi criado aí pra que tutores, né, de cachorros e gatinhos não se esqueçam da importância, né, de prevenir e tratar as doenças renais. Esse é o nosso assunto dessa tarde, estou aqui recebendo o médico veterinário, né, Marcelo Morato, juntamente com o Tony, né, que já estava acostumado ao Tony visitar a gente. Hoje ele veio visitar a gente aqui em Cascavel e ele vai falar um pouquinho pra gente sobre essas doenças, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado por me receber. Não, eu adoro receber vocês, a gente já fez a maior festa, já levei uma lambida aqui, tá? Ele já está em casa, olha lá. Ele já está em casa, né, ele já conhece, olha a folga dele, né, ele já está aqui tranquilo. Inclusive, ontem ele ia participar com a gente lá da caminhada do Toledo, gente, mas como por causa da chuva foi cancelada, logo, logo nós vamos avisar a data nova pra vocês. Mas, Marcelo, queria que você falasse um pouquinho pra gente, né, quais que são as causas que pode levar essas doenças renais nos pets, porque é importante fazer todos os exames e o acompanhamento também. Isso. Nós temos várias doenças renais que podem acontecer com eles. A gente tem que lembrar que boa parte delas são idiopáticas. A doença idiopática é aquela que a gente não tem uma causa definida, tá? Geralmente, são vários fatores que, ao longo da vida do pet, vão levando a uma falha no rim, né? Então, isso é a principal causa de insuficiência renal. Mas nós também temos, igual ao ser humano, pedra na bexiga, pedra no rim, que pode causar intoxicações, vão causar também injúrias renais. É, Marcelo, e assim, é verdade que depende do caso, a prevalência pode ser temporária ou aguda também, por isso que é importante a gente falar que tem que ter o acompanhamento, que tem que levar o rim no pet, porque às vezes a gente não sabe o que está acontecendo ali, né? Nesse caso, isso é verdade, que é a questão de que essa doença pode ser aguda. Então, por exemplo, eu tenho uma injúria renal tão forte, vamos pensar num animozinho que foi picado por uma cobra. Se ele foi picado por uma cobra, a quantia de veneno que está no organismo dele e que tem que sair, sai machucando o rim numa intensidade que causa uma injúria aguda. E isso pode ser revertido e curado. O rim volta 100% ao normal. Mas animais um pouco mais velhos, que às vezes nem tiveram uma coisa tão grave. Mas, por exemplo, uma alimentação que não é de qualidade durante a vida toda, uma água que não é de qualidade durante a vida toda, aí teve um período lá que ele teve uma doença, teve que tomar um antibiótico meio forte, aí depois teve que tomar outro antibiótico meio forte, isso pode ir minando o rim, machucando ele aos pouquinhos, onde leva ele a uma instabilidade. E aí eu vou ter essa injúria crônica. Então, ele vai ter problema no rim a vida inteira, nós vamos ter que suplementar, nós vamos ter que tratar, nós vamos ter que cuidar para ele não desestabilizar, só que isso vai durar a vida inteira dele, ou pelo menos o resto da vida dele. Então, ele vai ter essa injúria renal. E assim, Marcelo, quais que são os sinais que indicam que pode se tratar de uma doença renal, que as pessoas já tem que falar, opa, esse já é mais grave, tem que ver o que está acontecendo. Mauro, essa é uma excelente pergunta, porque é um tipo de doença que muitas vezes tem sinais inespecíficos. O que significa sinal inespecífico? Por exemplo, se o cãozinho urinar sangue, você vai pensar que é do sistema urinário. Se ele não está conseguindo urinar, por exemplo, ele se abaixa para urinar, mas ele está sentindo muita dor, você vai pensar também que é do sistema urinário. Mas eu tenho sinais também inespecíficos. Por exemplo, vômito, apatia, então ele fica mais caidão, perda de peso, esses são sinais inespecíficos que têm a ver também com doença renal. Então, em qualquer sinal desse, é importante procurar um médico veterinário para ele poder fazer o diferencial. Se isso é, por exemplo, esse vômito é por causa de uma gastrite ou por causa de uma doença renal. E assim, existe diferença nesses sintomas de cães para gatos? Existem, existem. Os gatos têm uma tendência muito menor a mostrar esses sinais clínicos. E como os gatos, às vezes, eles fazem o xixi no quintal, lá na grama, faz uma quantia menor, às vezes o tutor também não vê tanto. Os gatos, eles também estão mais predispostos a terem alguns problemas de sedimento na urina ou de obstrução. O que sabe aqueles sinais que eu falei mais específicos do rim, de dor ou de sangue, serem mais comuns nos gatos. E assim, e como que funciona o diagnóstico, Marcelo, para ter certeza que é isso? Porque, claro, vão fazer todos os exames e tal, mas em qualquer momento, é esse o problema? Tem que ser através de exames laboratoriais e de imagem, tá? Um exame de imagem que é de alta especificidade para o rim, que ajuda muito a ver o rim, é o ultrassom. Então, no ultrassom, você consegue, não só o rim, né? Você vai acabar vendo todo o trato urinário. Então, consegue ver a uretra, vai conseguir ver a bexiga, vai conseguir identificar, principalmente, se tiver alteração ureter e os fins. Então, de imagem, o ultrassom. E exames de sangue que vão ser conforme a necessidade do médico veterinário, ou aquilo que o médico veterinário solicitar. Geralmente, algumas enzimas renais que indicam se esse paciente está conseguindo fazer a filtração normal ou não. E hoje em dia, nós temos um exame que é muito bom, que ele se chama SDMA. O SDMA, ele consegue prever uma lesão renal ou uma injúria renal que vai acontecer com até dois anos de antecedência nos cães e até quatro anos de antecedência nos gatos. Então, hoje nos check-ups, e a gente está falando de março amarelo, né? Um período que a gente está fazendo check-ups, oferecendo check-up específico do rim. Exame. Exatamente. É um exame de extrema importância. E assim, Marcelo, tem uma raça de cães que é mais afetada por essas doenças renais, que os instrutores têm que ficar mais atentos a essa raça? No caso dos cães, o Schnauzer é um cão que tem uma predisposição gigantesca. Sabe Schnauzer? Aquele do pelo cinzinha, que parece que tem o cavanhaque? É o do Bidu. Isso. É, eu acho que é. E ele tem uma predisposição bem grande, tá? Tanto a doença renais quanto a formação de cálculos. E já nos gatos, doutor, quais que são as raças mais propensas? Tem também? Nós temos, temos sim, né? Então, você tem o siamês, a raça de cívico de siamês, porque às vezes a gente tem alguns siameses que a gente vê, né, aqui no Brasil, e que a gente chama mais de siamês por causa da marcação de cor, mas ele não é específico da raça siamês, né? O próprio persa também, mas todos os gatos, todo gato é considerado paciente de risco para a doença renal. O gato, ele já tem uma predisposição para isso. Olha só, tem uma pergunta ali, doutor, que o Marlon de Toledo está perguntando qual que é a raça do Tony. O Tony, ele é um boiadeiro Bernieres, ele é o nosso mascote do Hospital Vida Pets aqui de Cascavel, e lá em Toledo a gente tem o mascote, o Peter, né, que também é da mesma raça dele, que é boiadeiro Bernieres também. Então, se vocês viram lá em Toledo, lá é outro, lá é outro. Isso, não é esse daqui que vocês viram lá em Toledo, não. É o que fica na Vida Pets aqui na cidade de Cascavel. Isso. Doutor, e assim, foi diagnosticado, como que funciona daí o tratamento? Como que é realizado o tratamento? Vai depender muito de qual, de o que nós identificamos. Então, vamos falar especificamente de doença renal ou de injúria renal, tá? Isso significa que o corpo do meu paciente não está mais filtrando o sangue, né, automaticamente as toxinas, tudo isso, da forma que ele deveria. Então, eu vou dar suporte a esse rim. Por exemplo, eu vou fazer fluidoterapia. Em alguns casos, eu posso ter que fazer o uso de diuréticos. E em alguns casos, nós podemos chegar a ter que fazer diálise. E o que o doutor, ele pode fazer, assim, pra ajudar ainda mais, é durante esse tratamento? Ele pode, de repente, tirar um pouco da dor ali também, do animalzinho. Mauro, não só durante o tratamento, mas até pra prevenção, tá? Tem muita coisa que o doutor pode fazer. Os hábitos de ingestão de água e os hábitos de urinar do seu pet vão ajudar a prevenir doenças renais. Então, por exemplo, você tem um cãozinho que mora em apartamento e você trabalha o dia inteiro, você só consegue passear com ele e permitir que ele vai fazer xixi duas vezes por dia. Isso é muito pouco. Então, ensinar ele a fazer mesmo dentro do apartamento ou aumentar a frequência de vezes que você sai passear com ele é importante. No caso dos gatos, caixinha de areia, né? Oferecer até mais água pra ele. Isso, daí no caso... Isso, isso, isso. Então, isso no caso do abiturinário, né? Então, o gato também, você tem lá dois, três gatos, ter o número de caixinhas de areia compatível com esse número de gatos pra que eles possam fazer o xixizinho deles em paz. Porque se você tem três, quatro gatos, você não pode ter só uma caixa de areia. Eles não vão utilizar direito essa caixinha de areia, tá? No caso da ingestão de água, vários potes de água espalhados pela casa e sempre com água bem fresca pra eles. Então, pensa assim comigo. Principalmente quando a gente fala de gatos, tá? Quando você fala dos felinos, o gato ele é um animal que já é um pouquinho mais preguiçoso. Ele tem hábitos noturnos, então durante o dia ele dorme com bastante frequência. Ele pode dormir até 18 horas por dia. Aí o gato, ele gosta de dormir lá no quarto dos donos dele, da família dele. E é um sobrado, ele dorme lá em cima. E o pote de água dele fica na lavanderia lá embaixo. Quantas vezes por dia que ele vai levantar pra ir lá embaixo e tomar água? Pouquíssimas. Então é importante providenciar um potinho de água perto dele, perto de onde ele vai estar. Ele quer brincar, ele quer fazer bagunça. Ele quer. E assim, o que não se deve fazer que pode piorar esse quadro clínico? Não deixar água pro seu animalzinho, tá? Ou privar ele do acesso à água. Ele fica com o pote de água dele lá fora e ele dorme dentro de casa à noite. Ele se tranca a porta e ele não tem como tomar água. Ele só faz xixi lá fora e você deixou... Aí um dia que tá chovendo, você não conseguiu sair passear com ele. E aí ele vai ficar segurando muito esse xixi também. Então é exatamente o contrário do que você pode fazer pra ajudar, que vão ser coisas que você vai piorar aí a situação do seu pet. É por isso que a gente até fala o quanto é importante, né? Você tá levando os teus animalzinhos pra passear no final da tarde ou sair. Às vezes falar, não, é uma coisa boba, não precisa. Precisa, tem que criar esse hábito. Tem saúde envolvida também nesse passeio, tá? Com certeza é importante. É até o fato dele sair e se movimentar. Às vezes eles estão meio obesos também, principalmente esses que ficam em prédio. Então é por isso que a gente fala da importância de ter esses cuidados com os pets também. Até convivência com outros também. Porque se não, em qualquer momento ele encontra outro, ele já tá brigando, já tá latindo. Então se ele vai tendo essa... agarrando esses coleguizas... Com certeza, tá diretamente ligado ao bem-estar dele. E ele estando bem, né? Psicologicamente e de saúde também isso vai ajudar, com certeza. E assim, doutor, até pra gente encerrar, tem alguma prevenção, alguns cuidados que a gente pode fazer pra não correr essas doenças renais nos pets? Isso. Então, a doença renal é uma doença que pode estar acontecendo de forma silenciosa no seu pet. Então os check-ups são extremamente importantes. Esse mês de março a gente tá fazendo então a campanha de check-up renal. A gente tá falando com todos os nossos... Com a família de todos os nossos pacientes, né? Chamando pra ser levado, pra fazer avaliação, pra fazer os exames. Porque se a gente identificar cedo, eu consigo tratar com muito mais facilidade e com mais bem-estar pro meu paciente. Sem deixar chegar na fase do vômito, na fase de uma quase intoxicação que ele tá. Quanto mais cedo, melhor. Como é através de exames laboratoriais... Então, por exemplo, eu tenho um exame que se chama creatinina. O máximo que a creatinina pode estar é 2. Eu prefiro descobrir a alteração quando ela tá em 2. Ou quando ela tá em 2.1. E não quando ela já tá em 5.0, quando ela já tá em 12. Que aí é muito mais difícil reverter. Então os check-ups vão ser de extrema importância pra gente não deixar os animais chegarem nessas alterações mais graves. É isso aí. Então é isso que a gente volta a comentar aqui. A importância de você ter o acompanhamento, levar o veterinário, ter esses cuidados também, fazer esses exames também. Não só agora em março, né? Mas o ano todo cuidar bem do seu animalzinho que você vai ter um... Olha a felicidade do Tony. Ele tá com o check-up em dia. Tá em dia. Tá com a carteirinha pronta. Tá, tá. Tá, vixi. Tudinho. Marcelo, obrigado. Obrigado eu pelo convite. Se nós tivermos a nova data aí da nossa calminhada em Toledo, com certeza a gente vai contar com dois... A gente tá bem breve e a gente já tem essa data pra passar aí, viu? Acho que ainda hoje, no máximo amanhã, a gente já consegue divulgar. Legal. Obrigado. Obrigado eu. Obrigado, hein, viu, moço? Olha lá, ó. Hoje ele tá... Tchau, cara. Tchau. Vamos pra casa. Preguiçoso ele é sempre, não é hoje, não. É, mas acho que ele não quer ir pra casa. Ele gostou do tapete. É, vai ficar aí. Você vai ficar aqui hoje com a gente? Bora ficar aqui? Bom, bom. Por ele tudo bem. Ele vai gostar do merchan que tem agora, aliás.